Eu não sei não, você... Eu vou usar essas coisas de lá. Eu vou usar essas coisas de lá. Eu vou usar essa coisa de lá. Eu vou usar essa coisa de lá. Rapaziada, por um negócio... Por um negócio de ir lá pra casa de vez em quando, rapaziada. Aí ele vai com a mulher dele e minha mulher tá lá. Assistir filhos, essas coisas. Ele gosta de me visitar lá de leves. Aí as mulheres ficam lá, nós descemos aqui pra baixo. Já é tarde. Já é tarde. A gente sempre ia buscar as coisas aqui pra nós fazer comida lá, né? Só que no caso, a gente foi se arrumar, rapaziada. Se arrumar, porque nós vamos é que sair, pra jogar... Jogar... Jogar bola. Rapaziada, sai... Meu Deus, é muito ruim! Eu já te falei, eu vou botar essa... Eu vou botar a combinação aqui, rapaziada. Vamos mexer, vai ficar bom. Eu não sei não. Tinha ficado doutor... Não sei o que a mulher vai falar. Oi! O que é que é doutor? Eu fiz minha arma com coisa com a porta-cabeça ali, não. É negócio, rapaz. Botar a camisa de doutor de leves. É demais! E o certo não é essa daqui não, mas eu gosto de dar uma diferenciada nos negócios. A gente vai sair da frente. A gente vai sair da frente. A gente vai sair da frente. E o moleque, moleque? Eu... Já tinha um dia... Que esse dia eu tô dirigindo... Eu tô dirigindo os curvos aí de todo lugar. Quer pra assistir? Eu vou virar com as coisas. Só tô meio livre, Ai, não. É só jogar bola. Vamos jogar bola! Ficou bonito a combinação assim, rapaziada. Terninho por cima. Menina, sai aí! Ai, tem cabelo vazio não, empiou esse teu, viu bicho? Ai, é que eu tô com três dias que eu não lavo. Três dias, três semanas. Três semanas, mas não. Não, não, não. O principal é o três semanas. É meu olho! É meu olho! É meu olho! É meu olho! Pera, tio meu. Eu tô aí aí, não. Chegou mesmo o meu olho. Vem pra até... Eu tô aí aí, não, pô. Vambora, pô. Que jeito que a mulher chega, pô. É pra fundo voar. Rapaziada, não consegui marruir aqui. É meu olho! Cheguei aqui pra uma mulher, vim pra mim na frente. Vai passar esse pés aqui, por iguais, tá com o Bé tipo... Essa aqui, vai passar aí. É essa daí. Eu vou tá me caçando aqui assim. Não vai caçando? Não. Não vai caçando aqui? Não vou caçar, né? Não vai caçar aqui. A minha casa tá vindo, então vamos ser com chico. Não, Mauro, disse, me amei, eu só fico no nosso lado, né? oi, esquece rapaz, que hora é, é meio na conversa, né hora do choro, papai hoje é que eu vou brilhar dentro de campo eu vou no terninho que eu vou brilhar dentro de campo eu vou com terninho que eu vou mais direitinho vou de bola, agora até aqui E aí, se nós chegar lá, o João quer tiver acabado, aí... Lembrando, rapaz, eu tentei rapidamente acabar com o vídeo, falando que para parar de confusão e tudo mais, e a mulher não parava de brigar, não. E também, rapaziada, minha mulher, ela só fala gritando, entendeu? E ela estava falando, brigando, quando ela briga é diferente, ela pega um pedaço de pau e já começa a bater nele. Aí ela estava praticamente falando, é que só fala gritando. Amanhã de manhã eu estou de volta, vamos jogar. Amanhã em primeiro lugar, tu vai jogar a bola assim, com essa roupa, deixa aí tu ir. E tu vai jogar a bola de novo. E tu só bota amanhã de novo. Tu me botou carteira pra você? Carteira? Carteira pra quem? Não, eu não pego contigo. Mãe, tu só bota amanhã de manhã que vem. E tu só bota amanhã de manhã, por quê? E é, olha, acho que é ruim. Não, tu vai pra onde? Tu não vai pra lugar nenhum não, no computador. E você vai jogar a bola de segunda vez. Sim, porque eu nunca tinha uma bola de gente ali. Eu nunca vi essa aqui, a bola de gente aqui, nem pra sair. Mas eu não consigo ir aqui pra sair, não. A onda partida não faz talhada. Esse aqui não faz sentido, não sei nem a coisa, não deixa que derrubar. Não estou entendendo. Eu achei, cara. E o que foi? E você não vai jogar a bola de gente ali, então. Pra jogar a bola só precisa de um choque, de uma camiseta e da chuteira pra esses filhos também. E tu até tá roubando com o lenganho. Tu tá de chinelo. E esse peco, você joga o peco mais de manhã da bola pra quê? Mãe, por que você tá de chão? E esse peco? E esse aqui parece até parada, o lenganho. Eu não, porque eu não vou. Do lenganho. Não, tu não vai jogar o lenganho. Mas eu vou jogar a bola perdendo. E você também não vai chegar o lenganho. Você é de chão que vai jogar a bola. Quem é que vai enxerar? Eu tava vendo esse goiado aqui de manhã. Esse aqui passa nisso. Esse aqui passa nisso. Esse aqui passa nisso. Esse aqui vai jogar a bola. Você vem e vai jogar a bola. Você não faz. Olha. Tu não faz. Você não vai jogar o lenganho. É um chão que bora. É um chão que bora. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Vocês estão de manhã. Por que você vai jogar de manhã aqui? Bom, você não vai jogar o lenganho. O que? Não vai jogar o lenganho. Vou. Bora, tudo bem. Eu já deixei o chuteiro. Eu já deixei o chuteiro. Como falhou? Eu saio de centro aqui. De centro. Você não vai jogar o lenganho. Tá me entendendo? E aí, tu não puder que o Piquinho riria manda a mensagem para a mãe. Olha que duro. Olha que duro. E aí, ela ia saber. E aí, eu já ia saber. Tu vai jogar o lenganho. Tu tem isso. Tu tá de três. E de pau, filho. E de pau, filho. E de pau. E é só roupa. Eu não quero nem dar isso. Não é. E do chão. Eu não vou jogar o lenganho. É um pouco. É tudo que você vai jogar o lenganho. Eu não vou jogar o lenganho na chuteira. Tu tá lá com a chuteira. Vai fiar no tabaco. Quem for. Só desculpa. Você não vai jogar o lenganho, tá me entendendo? Vai ficar em casa. Tu me dorme. Tu me dorme. Tu me põe o pé. E eu te arrebento. Não faz o que espanca, não. A cada vez do álcool, eu morri. Um pouco para que eu tô de um. Tu me enraga. Eu te mando. Você merece. Tu me põe o pé. Eu te levanto, porque a gente se arrebenta. Manhã de manhã. Eu te mando. Eu te mando. Eu te mando. Tu me sinto. Você sabe que ele é sofrar. Que se dá. Não tem muitas coisas. Vai sentar o seu papai. Senta bem. Fascista. Enquanto fascista, dame. Resumindo, foi o que aconteceu. Aí, porém, saiu me arrastando para o lado de fora. As mulheres saíram correndo atrás de nós. Dei um olé tão grande nelas. Voltemos. Quando eu voltei, tropecei na câmera, derrubei a câmera de cima do negócio escondido. Só que eu tinha duas câmeras gravando, né, rapaziada? Aí, mudou para outra, entendeu? Mudou para outra. Só que aí, eu cortei a parte que nós saímos correndo, porque a câmera ficou só gravando. Resumindo, foi isso que aconteceu. Quebrei uma câmera nessa gravação, mas deu prejuízo. Eu quero saber, porque você quer ir jogando na tela arrumada. Por tudo. Por tudo, muito mais. Tu nem sabe. Você é esse, não, não. Você não joga você, não. Não, 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 não. O jogo importante. O jogo importante que é a rapariga que vocês têm, é, não. E essa aqui? Eu disse que é preto. É preto e vai. Rapariga. Você não vai para o caminho. Vai, vai, vai. Tira a roupa, tira a roupa que você vai dormir. Vai, você vai com a roupa também. Vai, vai. Vai, vai. Tira a roupa também. Dorme. Eu acho que é um negócio. Vai, tira a roupa. Tira a roupa, tira do tempo. Que negócio? Vai, tira a roupa. Vai, tira a roupa. Tira a roupa? Tira a roupa. Vai, tira. Vai, tira a roupa. Para que você não vai para o lugar de novo. Você vai para o que vai fazer com o fofo? Tem que, tem que, tem que. Poxa, tem que. Tem que saber para a gente. Poxa, pede pra ele. Lufy! 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 Dizendo! Tira a roupa! E dissendo! Tira a roupa! Tira a roupa! Tira a roupa não! Tira! 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 Tira também! Cada um do jogo de bólo que é negócio de dia e que amanhã de manhã... Jure aí pro meu papai! Que negócio de bólo que te conhece agora! Que negócio é esse? Que negócio é esse? Vai tirar a roupa! Vai dar uma ajuda! Ajuda você! Oi! Mulher! Vai tirar a roupa! Pisa o pé! Vem aqui! Bora! Pisa! Tu não é comandado? Tu não é? Tu não é? Fica! 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 Eu não vi você sair daí! Eu não vi! Já saia da frente! Eu tô aqui pra fora! Tu não é? Te arrede! Aba a mão! Tu não é? Tu não é? Vai dormir! Vai te derrubar! Te arreda! Vai! Tira a roupa! Agora eu roubo esse jogo! Tu vai! Tu vai! Vai te derrubar! Eu não faço isso! Bate na roupa! Bate! 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 Eu faço tudo, meu! Eu faço tudo! Bate pra lá, eu faço tudo! Eu faço tudo! Quem é que é que eu faço? Quem é que eu faço? Quem é que eu faço? Bota! 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 Sou lua pra cá! Vai te pegar você! Proberto! O poder do outro pegue pra nele, meu amigo! Turreria de cavalo! Cassandra! Turreria de cavalo! Vai! O poder do outro pegue pra nele! O poder do outro pegue pra nele! Um! Bora! Boa! Fica! 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 E aí, e aí! Tchau, já está aí! Achei! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa! 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 Foxta e sai de arrumar! E sai! E sai! Parou! Parou! Vai para o meu rim! Ponte na arrupa! Ponte na arrupa! Foda! Ponte na arrupa! Tira a roupa, tira a roupa. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Tira a roupa, tira a roupa.